Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos nesta nova live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Aqui a jornalista Terezinha Tarsitano, assessora de imprensa do IARGS. E o convidado de hoje é o doutor César Vergara Martins Costa, membro do Conselho Superior do IARGS. Ele que vai falar sobre a previdência complementar privada fechada vista pelos tribunais superiores. E para fazer a saudação ao doutor César Vergara, vou chamar daqui a pouquinho para integrar esta live a diretora financeira do IARGS, a doutora Maria Isabel de Freitas Beck. Eu lembro que o IARGS está com uma plataforma 100% online. Confira o site, blog, as redes sociais e o canal do YouTube, que diariamente estão sendo atualizadas com uma variada programação online. Todos os artigos estão postados, tanto no site quanto no blog do IARGS. E estas lives e vídeo palestras estão postadas no canal do YouTube do IARGS. Para acessar, basta pesquisar pelos nomes Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. E cliquem no sininho para ativar as notificações. Vou chamar agora a doutora Isabel Beck. Já para entrar ao vivo, que é diretora financeira do IARGS e vai fazer a apresentação do doutor César. Boa noite. Oi, boa noite, Cezinha. Tudo bem? Como é que vai? Boa noite a todos. Coisa boa. Fazer essa apresentação. Para mim é especial. É muito especial. Bom, daqui a pouquinho já vamos saber por que é especial. Vou chamar aqui o doutor César para poder integrar... Esta live ao vivo, que amanhã já vai estar postada no canal do YouTube do IARGS, como sempre. Um grande acervo cultural, não é isso, doutora Marisabel? É, isso mesmo, Terezinha. Tem que conferir. Inúmeras vídeo palestras e lives. Seja bem-vindo, doutor César Vergara. Muito obrigado. Estou aqui acertando o meu tripé aqui do celular. A gente tem que se acostumar com isso. Deixa bem fixo aí. É, agora é um caminho sem volta, não tem jeito. Acho que agora vai. Eu acho que aí ficou certinho. Então eu vou passar a palavra agora para a doutora Marisabel de Freitas Beck, que vai fazer a saudação do nosso convidado de hoje, que está estreando na live. A palavra com a senhora, doutora. Então está certo. E como eu disse já no início, para mim é especial essa live. E houve a minha apresentação do palestrante, esta noite, do doutor César Vergara de Almeida Machis Costa, que para mim é mais que uma honra, é um carinho. O doutor César é meu primo, nossos avós, José Luiz e Camilo de Almeida Machis Costa, eram irmãos. Ambos foram sócios fundadores do IARDS no ano de 1926, e ambos foram presidentes do IARDS. José Luiz, o avô do César, foi presidente nos anos de 1936 a 1939, e Camilo, meu avô, nos anos de 1941 a 1943. César também, César Vergara de Almeida Machis Costa, ainda pelo lado materno, é bisneto do doutor Oswaldo Vergara, é isso, César? Isso, isso. Isso. Então temos hoje um palestrante com longa tradição no IARDS e na advocacia em grandense. Lembro também, César, com muito carinho, e recebi de ti a minha diplomação no IARDS. Por isso, eu te considero, além de primo e amigo, meu padrinho junto ao Instituto. É, o padrinho, com certeza. Também a doutora Sulanita, também que foi a quem fez a minha apresentação. Sigo na tradição da família, o César sempre teve uma intensa participação no Instituto, como membro da diretoria, em cargo de vice-presidente, e como membro do Conselho Superior e do Conselho Fiscal. O currículo do doutor César Estenso, com uma trajetória na advocacia de muito sucesso e dedicação. Então, César, faça agora a apresentação do seu currículo resumido, para que todos te conheçam um pouco dessa tua trajetória. O doutor César Vergara de Almeida Machis Costa é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Processual Civil também pela URGS, especialista em Direito do Trabalho pela Universidade do Vale do Rio de Sinos, Unicinos, mestre em Direito Público, Dissertação, Teoria do Direito e Direito e Literatura pela Universidade do Vale do Rio de Sinos, presidente da Associação Nacional dos Advogados de Previdência Privada Rechada, membro do IAB Nacional e também assessor jurídico da FENASP, Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobras e Petros, membro nato do Conselho Superior do IABs e também ex-vice-presidente do Instituto na gestão 2011-2012, na gestão 2014-2016, membro eleito do Conselho Fiscal nas gestões 2016-2018, 2019-2020, 2020-2021, e ainda idealizador e fundador do Núcleo de Direito e Literatura do Instituto dos Advogados, do IABs. Advogado, sócio fundador do escritório, Vergara Machins Costa, Tróglio e São Vicente. César, seja bem-vinda às nossas lives. Um beijo grande e um abraço para ti. Que currículo maravilhoso! Doutor César, o senhor agora está com a palavra. Bom, então, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer, emocionado, a saudação que foi feita pela Isabel. Eu sei que ela vem com muito carinho, pelos laços que nos unem. Para mim foi um prazer ser teu padrinho, Isabel, no IABs, que foi uma coisa até assim que a gente inverteu a ordem, né? Era para tu ter desentrado antes de mim até, né? E acabou que a coisa foi assim que se deu. Eu fico também muito feliz de fazer essa primeira live depois do aniversário dos 95 anos do Instituto, né? Que nós comemoramos aí com uma outra live na terça-feira, né? Então, eu faço uma saudação especial à nossa presidente, doutora Sulamita Cabral, que vem captareando o Instituto com uma dedicação ímpar, aos nossos consórcios todos, ao nosso presidente do Conselho Superior, doutor Alfredo Engler. E é uma satisfação, né? O Instituto, como tu disseste, né, Isabel, tem esses laços familiares, né? Então, tem uma coisa meio proustiana, assim, de sabores até da infância, desse convívio todo. E eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, poder contribuir um pouquinho sobre um tema que é árduo. Nós vamos falar hoje sobre a previdência privada complementar fechada, que depois eu vou desenvolver e dizer a vocês que eu acho que é um tema muito maltratado pela academia, pela doutrina. Eu acho que precisa atenção, né? Então, é isso. Eu também queria, também, antes de começar a falar sobre o nosso tema, fazer uma saudação especial aos servidores públicos, né? Porque hoje é dia do servidor público e nunca, nunca, talvez na história do país, tenha sido tão necessário, né, ao servidor público. Porque são os servidores públicos que estão mantendo a saúde, estão mantendo a educação, a cultura, todas as áreas que foram, digamos assim, vilipendiadas nos últimos anos, né, por inúmeras questões, por opções que foram feitas e por, também, em decorrência da pandemia, né? Então, mais do que nunca, é preciso saudar os servidores públicos, né? E todos, e os servidores públicos também tem relação com o tema que nós vamos tratar que a previdência é fechada. Então, eu fico à disposição, Terezinha. Agradeço mais uma vez a Isabel, um beijo e estou à disposição aí para as perguntas. A doutora Sulamita Santos Cabral, que é presidente do IARGS, ela está fazendo uma saudação especial ao senhor, doutor César Vergara e à doutora Maria Isabel Beck, ambos associados e ambos netos de grandes presidentes do nosso IARGS. Ela acabou de colocar aqui. Fazendo uma saudação especial para o senhor e que está nos assistindo. Eu agradeço. Doutora Maria Isabel de Freitas Beck, agradeço demais a sua participação. Vou lhe retirar agora da live para eu seguir, então, agora com o doutor César Vergara. Muito obrigada. Eu agradeço muito por ter participado. Foi mais que uma honra. Como eu disse, é um carinho, é um gesto de carinho que o César merece. Então, boa noite a todos também. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Removendo, então, aqui a doutora Maria Isabel Beck. Eu vou pedir que o senhor tente levantar no seu tripé um pouquinho mais. Só isso. Acho que aí fica perfeito, doutor. Talvez eu tente... É que se eu baixo muito, ele cai. Mas eu acho que assim vai, né? Eu acho que assim fica melhor. Vou trazer mais pra perto. Isso. Tá ótimo. Tá bom, Tereza? Tá muito melhor. Tá muito melhor. Então tá ótimo. Doutor, muito importante o tema da sua live de hoje. Eu gostaria que o senhor fizesse uma introdução ao tema e também explicasse o que é previdência privada fechada. Se eu pudesse fazer um pequeno histórico inicialmente, por favor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Tá certo. Te agradeço mais uma vez. Então assim, a previdência privada fechada, ela é, como o próprio nome diz, um ramo de uma área mais ampla, que é a área da Seguridade Social. Então nós temos a previdência, ela é baseada num tripé. então nós temos a previdência pública, que é aquela prestada pelo INSS, a previdência privada fechada, e a previdência privada aberta. São três, digamos assim, os três pilares do sistema de previdência brasileiro. nós vamos tratar hoje aqui, especificamente, da previdência privada fechada. Por que que ela é fechada? É aquela previdência que é ofertada pelos empregadores aos seus empregados, então ela pressupõe um vínculo laborativo, e mais recentemente, a partir da emenda funcional número 20, existe também a previdência privada fechada instituída por associações, sindicatos, então nós temos a figura do instituidor. Então são essas as hipóteses. É fechada porque a previdência privada é ofertada pelo empregador, e, portanto, ela se atém, o público daquele fundo de pensão é fechado naquela, naqueles empregados. A previdência privada fechada ela é regulada pelas leis complementares 109 de 2001 e 108. A lei 109 é a lei geral e a lei 108 trata especificamente da previdência privada fechada quando o empregador é um integrante da administração pública, direta ou indireta. Então, quando nós temos que são as estatais, são os grandes fundos de pensão. Pedi isso para fazer um pequeno histórico, então brevemente vou dizer o que é previdência? A previdência é o próprio nome diz, de previdere, que é ver por antecipação. Então, a previdência só tem sentido se nós compreendermos isso, quer dizer, que é uma poupança que as pessoas fazem para, no futuro, enfrentarem os riscos sociais, a doença, a morte, e há uma forma do homem tentar contornar aquela coisa inexorável da morte que vai chegar e das vicissitudes da vida, digamos assim. Então, claro que isso é uma preocupação que é inerente ao próprio homem, mas, do ponto de vista histórico, a previdência privada, ela começa nos Estados Unidos, em 1875, foi criada a primeira, o primeiro fundo de pensão, que era a American Express, a American Express Company, depois, nós temos em 1880, o desenvolvimento da previdência pública na Alemanha, pelo projeto do Otto von Bismarck, que cria, então, isso aí já é um, nós já estamos falando daquela questão do Deofar-Stat, que é o Estado de Bem-Estar Social, então, ali se plantam as raízes do que hoje a gente conhece como previdência pública, e, no Brasil, começa lá pelos anos 30 as caixas de assistência, geralmente, os benefícios ali eram os benefícios únicos de peculio, e, nos anos 50, então, começamos aí a surgem os institutos de aposentadoria e pensão, e depois disso vêm os fundos de pensão, que hoje compõem a nossa previdência privada fechada. Estou falando isso tudo muito rapidamente, né, Terezinha? Porque o nosso objetivo aqui, obviamente, não é dar uma aula. Exatamente, é passar a mensagem. Inclusive, aqui, o doutor Paulo Teixeira Brandão colocou, consideramos importantíssimo este tema para a defesa do sistema de previdência fechada complementar, que significa um excelente mecanismo para a macroeconomia do país, como para todos os trabalhadores. Quero lhes dizer que estamos com quase 50 pessoas nos assistindo, um público enorme, não teria como citar os nomes de todas as pessoas que estão aqui, mais. A doutora Ana Bandeira Ferreira está dando boa noite, o doutor Paulo Ricardo do Oliveira também, doutora Cristiane Brito, entre tantos outros, eu não posso citar todos, senão a gente vai pegar uma parte aí da sua live, né? Eu agradeço muitíssimo a referência também do doutor Paulo Brandão, Paulo Brandão é uma referência nacional em previdência privada complementar, né, e traz até um aspecto que é importante dizer, a previdência privada fechada, ela movimenta bilhões de reais no país, para ter uma ideia, em 2007, em 2007, a previdência fechada movimentava em torno de 350 bilhões de reais, né, e desses valores quase que 200 bilhões estavam alocados na previdência privada fechada, né, então é assim, existe obviamente uma afetação com o sistema econômico, né, que é evidente, né, até pela questão dos investimentos, da poupança que se faz quando se fala em previdência fechada, tá, de modo que é um tema que eu reputo assim, importantíssimo, sabe, Terezinha, nas universidades, essa matéria é dada assim de uma maneira muito ampaçã, né, porque nós sabemos que o direito previdenciar em alguns cursos, ele até é tratado como uma cadeira opcional, então o professor, obviamente, ele vai, ele vai utilizar do seu tempo para querer esgotar a previdência pública, e acaba que nem se entra em previdência fechada, em previdência privada, quem dirá em previdência fechada, mas é um tema, eu venho defendendo essa ideia, de que é um tema que merece se tratar com autonomia, é uma disciplina que tem seus princípios próprios, que tem que ser mais estudada, mais bem tratada, sua pena de nós fazermos aí confusões e grandes injustiças, então basicamente é isso, falando de forma inicial sobre o tema. Doutor César, quem julga as demandas que dizem respeito a benefícios? É assim, essa questão de quem julga é uma das questões mais polêmicas que nós temos até hoje no judiciário brasileiro. Historicamente, quem julgava as demandas que diziam respeito a complementações de aposentadoria, de empregados nos planos de previdência fechada, era a justiça do trabalho. Eu posso dizer assim que, no mínimo, durante 30 anos se afirmou a competência da justiça do trabalho e as decisões que se tomavam eram todas fruto de interpretação dos princípios do direito de trabalho que são princípios protetivos e que, portanto, casam muito bem com a questão da previdência privada, porque a própria lei da previdência privada complementar, lá no artigo terceiro, ela diz que a ação do Estado se dará em proteção do participante. Por quê? Porque são contratos de longa duração, contratos em que geralmente são contratos de adesão, então o participante ou assistido quase não tem condição de negociar essa relação contratual. Então, eu costumo dizer que assim, os princípios do direito de trabalho casavam muito bem. Mas o que acontece? A partir da Constituição de 88, mais precisamente depois da emenda constitucional, começou-se a entender que a previdência privada, fechada, era um sistema próprio, e começou um debate muito sério e profícuo a respeito disso, que o Supremo Tribunal Federal acabou por resolver através do julgamento do Recurso Extraordinário 58, 6453, que constitui no tema 190 do repertório de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Então, naquela ocasião, ao julgar esse recurso, acabou prevalecendo na Corte o entendimento de que o vínculo previdenciário é autônomo em relação ao contrato de trabalho, que esses vínculos não se comunicam. E prevaleceu, então, a tese de que a relação de previdência privada fechada era uma relação de natureza estatutária contratual, algo meio um pouquinho confuso de explicar, mas que ela teria princípios próprios e que o juízo competente seria, então, a justiça comum. eu falo desse julgamento, eu tive, sabe aquelas coisas que a gente está na hora certa, no lugar certo, eu tive a oportunidade de acompanhar o julgamento como advogado de dois amiticuri que fizeram parte desse julgamento, dois ou mais, na época, inclusive, convidei para atuar comigo numa das, na defesa de uma das associações que estava fazendo a amiticuri, o doutor Carlos Nejar, que nos ajudou também nesse julgamento histórico, e o que aconteceu foi que prevaleceu o entendimento do Supremo de que a competência seria da justiça comum, mas houve uma modulação dos efeitos, esse julgamento que nós estamos falando, ele é de 2013, e o Supremo, então, modulou os efeitos e decidiu o seguinte, que quem deveria julgar as ações que dizem respeito à complementação de aposentadoria era a justiça comum, mas aqueles processos que já haviam sido julgados com sentença de mérito pela justiça do trabalho, permaneceriam na justiça do trabalho, então nós temos essa modulação de efeitos, e a partir daí nós temos uma série de dobramentos e julgados importantes que eu pretendo depois aqui desenvolver. Doutor César, entre várias pessoas que estão aqui lhe assistindo, enfim, gostaria de destacar a parte da diretoria do IARDS que está aqui lhe prestigiando também, como a doutora Ana Amélia Prats, que está aqui. Doutor, como que funciona, como que funcionava na justiça do trabalho? a gente tem como fazer um parâmetro? Sim, a justiça do trabalho, como eu havia dito, interpretava esses conflitos sobre previdência privada fechada, e para ficar mais claro para as pessoas, os trabalhadores, por exemplo, entraram como ação querendo a revisão do seu benefício, ou por entender que não havia sido obedecido o contrato feito, o regulamento feito, ou porque alguma parcela tinha ficado de fora do cálculo, então acabavam tendo que demandar em juízo para rever esse seu benefício de previdência privada. E a justiça do trabalho tinha um entendimento pacífico, no sentido de que o cálculo do benefício deveria ser feito pelo regramento vigente na data da adesão do empregado ao fundo, com suas alterações benéficas. as alterações dos regulamentos do fundo de pensão eram válidas quando beneficiavam o participante ou assistido. O participante que participa são os empregados que estão ativos, os assistidos são aqueles que já estão em gozo de benefício. Então nós tínhamos na justiça do trabalho uma súmula que existe até hoje, mas que foi reformulada, que é a súmula 288, que dizia exatamente isso que eu disse, que a complementação de aposentadoria regida pelas normas vigentes na data da admissão do empregado salva alterações mais benéficas. Essa súmula acabou sofrendo uma alteração depois do julgamento supremo em função da modulação de efeitos. Então havia, claro, não tem como desbotar aqui, mas havia várias decisões de orientações jurisprudenciais, OJ, agora me vem à cabeça, por exemplo, ao Jato Transitório 62 da SDI, que reconhecia aos aposentados da Petrobras o reajustamento de benefícios com base em reajustes dados ao pessoal da ativa, níveis salariais. Então a justiça do trabalho às vezes tinha aquele trabalho de descortinar fraudes, algumas fraudes, porque o empregador ia lá e dava um aumento para o ativo com o nome de uma determinada rubrica que não seria aumento. E aquilo acabava não sendo alcançado ao aposentado. Então se discutia isso e a justiça do trabalho tinha vários entendimentos pacíficos nesse sentido. Agora posso te falar da Suma 288, da OJ 62 e outras decisões sobre várias questões de diferenças de complementação. Então era assim. depois da modulação dos efeitos foi alterada a Suma 288 que passou, que manteve aquela redação original, quer dizer, que reconhece que o benefício tem que ser calculado com o regulamento da data da adesão, salva alterações mais benéficas, mas diz o seguinte, que a partir da vigência da Lei Complementar 109, que é a lei que estabelece, digamos, esse nosso microsistema da Previdência Privada Fechada, aí não, aí teria que se obedecer ao regramento da data em que implementar os requisitos para a percepção do benefício, ou seja, a data da aposentadoria ou a data do falecimento que vai ensinar um pensionamento. Então houve uma mudança de entendimento desses processos que, claro, são processos que permanecem julgamentados por uma competência residual da Justiça do Trabalho, em função daquela modulação de efeitos, porque as novas ações foram todas então levadas à apreciação da Justiça comum. Pois é, e há alguma diferença em relação à Justiça comum, doutor? Há uma diferença assim, muito grande e muito preocupante, sabe, Terezinha, preocupante, porque nós vamos, eu espero que assim, ao final dessa nossa live, eu consiga passar essa ideia. Acho que o que aconteceu com a Previdência Privada fechada foi assim, como se a gente estivesse construindo uma colcha de retalhos. A Justiça comum vem construindo uma colcha de retalhos, são decisões que vão, e elas precisam ser bem interpretadas, elas precisam ser sistematizadas, sob pena de se fazer grandes injustiças que a gente tem visto acontecer. Então, eu acho que nós podemos começar a falar assim dos julgados que vem ocorrendo. Se eu pudesse destacar, sim. Então, logo que se deu essa passagem de competência, a primeira coisa que é curiosa que aconteceu foi o seguinte, na Justiça comum existia já uma súmula que era a súmula 321 que dizia que o Código de Defesa do Consumidor era aplicável às relações de Previdência Privada. Então, quando houve essa passagem de competência, do ponto de vista da ótica dos participantes e assistidos, não havia uma preocupação maior, porque já havia aquela súmula dizendo que se aplicava ao Código do Consumidor. Portanto, os princípios eram muito similares ao direito do trabalho. Esses princípios de proteção eram muito similares. Mas, logo depois dessa passagem, houve uma revisão deste entendimento pelo STJ, essa revisão, se eu não me engano, posso, também não quero dar um nome errado, mas, se eu não me engano, foi capitaneada pelo ministro Salomão, em que se concluiu que o Código do Consumidor era aplicável apenas à Previdência Aberta, porque a Previdência Aberta se aproxima de uma relação securitária. E aí, o fundamento utilizado pelo STJ foi de que há uma independência patrimonial do fundo, que os fundos de Previdência Privada só administram aquela poupança mútua dos participantes e assistidos, e como a lei, é importante dizer isso, a lei da Previdência Privada Fechada, ela criou a participação dos empregados na gestão dos fundos. Na verdade, a Constituição estabelece isso, a Constituição estabelece que tem que haver a inserção dos empregados, dos participantes e assistidos nas instâncias de gestão daquele fundo. Então, por esse motivo, o STJ acabou compreendendo que o Código do Consumidor não se aplica à Previdência Privada Fechada. E aí, começam uma série de problemas, porque, embora a lei estabeleça essa gestão paritária, digamos, que tem representação do patrocinador e tem representação dos participantes, a estrutura da lei é um pouco perversa, porque o que determina a Lei Complementar 108? Ela diz o seguinte, o Conselho Deliberativo da Entidade de Previdência Privada Fechada, ele é composto por representantes de empregados e patrocinadores, de forma equalitária, mas a presidência do Conselho Deliberativo é indicada pelo patrocinador. E a decisão final, no caso de empate das votações, quem decide é o presidente do Conselho para o voto de Minerva. Então, isso, essa sistemática que a lei criou, ela, na prática, na prática, implica em dizer o seguinte, quem decide, quem delibera sobre como vão ser as coisas no fundo de pensão é o patrocinador. daquela participação dos empregados no Conselho Deliberativo é meramente formal. De outro lado, para compensar isso, a lei diz que o Conselho Fiscal das entidades, ele tem que ser composto por patrocinador e por empregados e o presidente do Conselho Fiscal é indicado pelos empregados e tem voto de Minerva no Conselho Fiscal. O problema é que tem casos, assim, eu posso falar, por exemplo, de um caso que eu conheço bastante, que é o caso da Fundação Petros, de Seguridade Social, um dos maiores fundos de pensão da América Latina. Eu acho que acima da Petros tem talvez a Previ, do Banco do Brasil. E ali, por exemplo, nós tivemos um caso em que o Conselho Fiscal da Petros durante 15 anos reprovou as contas do fundo. 15 anos? Durante 15 anos e o Conselho Liberativo continuou com as mesmas, com a mesma política de investimentos e tudo. Então, para ver como essa estrutura, ela é uma estrutura um pouco, digamos assim, utópica, utópica, porque a participação desses participantes assistidos, ela acaba se tornando quase que inóqua. E se nós formos ver que isso é o fundamento, esse é o principal fundamento que o STJ usa para afastar o código do consumidor, nós podemos chegar a uma conclusão de que talvez a mudança da súmula não tenha sido muito feliz. existe um projeto de lei que tramita nas casas legislativas no sentido de estender a aplicação do código do consumidor à previdência privada fechada. Esse projeto está em banho-maria, está parado há bastante tempo. Há quanto tempo, doutor? Eu, se eu não me engano, faz mais de cinco anos que o projeto está aguardando tramitação e que seria justamente para colocar uma pá de calma nessa discussão. Por que isso é importante nas faladas da questão do código do consumidor? É que uma vez que eu consigo aplicar o código do consumidor, eu tenho regras de inversão do ônibus da prova, tudo isso que a gente sabe que numa demanda, imagina a demanda de um aposentado contra um fundo de pensão gigantesco, que tem um aparelhamento todo na sua defesa jurídica e tudo mais. Mas, enfim, eu também tenho que cuidar porque hoje eu não estou falando como advogado de participante aposentado, a gente quando fala acaba sempre usando os nossos óculos, a nossa lente, a lente que eu sei ver é essa, eu procuro sempre... Não, mas está tendo uma super aula, doutor César, uma super aula para todas aqui. Te agradeço, eu sempre procuro também ver o outro lado da moeda, mas então essa foi a situação, a primeira coisa foi afastar o código com o consumidor. Depois disso, nós tivemos, então passou a Suma 321 é cancelada e é criada a Suma 563, a atual Suma 563, que esclareceu que o código de defesa do consumidor se aplica apenas às entidades abertas. Aí nós temos alguns julgamentos importantíssimos do STJ, porque o STJ ele foi, de uma hora para outra, ele foi convocado a dar uma conformação para essa área do direito, para esse setor que é a Previdência Privada fechada, então as demandas chegaram e tiveram que ser analisadas de uma forma que tivesse uma repercussão mais ampla, então nós temos aí vários recursos que foram julgados pela sistemática dos recursos repetitivos e que então eles acabam configurando temas de jurisprudência fixar, de teses fixadas pelo STJ a respeito da matéria. Então, são muitos os casos de julgamentos que de alguma forma se relacionam, seja em função de vários fundos de pensão que existem, eu separei alguns que eu reputo os mais importantes, porque eu acredito que hoje, como nós estamos fazendo salário para advogados, colegas, com sócios, eu queria contribuir com os colegas também, se vão estudar a matéria, ter um pouquinho assim daquele uma espécie de um percurso de como compreender um pouco melhor a previdência privada fechada. Então, nós temos um julgamento muito emblemático do STJ, foi o julgamento do recurso extraordinário 1435837, esse recurso... Só pode repetir? 14... 1435837, esse recurso ele constitui o tema 907 da relação de recursos representativos de controvérsia e o que se decidiu neste caso? Qual o regulamento aplicável para o cálculo do benefício de complementação de aposentadoria nos planos de previdência privada fechada? Se discutir, então, qual é o regulamento que eu aplico? Aquele da data em que o empregado aderiu ao plano ou o regulamento da data em que ele vem a se aposentar ou falece e o dependente passa a receber o benefício da pensão? O que que vale neste tipo de contrato? E eu, brincando, eu costumo dizer que o mas gaúcho acabamos perdendo esta briga porque o relator desse recurso foi o ministro Paulo de Tarso Severino. Gaúcho, também egresso da nossa querida casa de André da Rocha da Faculdade de Direito da URGS e nós tivemos, eu também tive aquelas coisas, o lugar certo ou talvez até o lugar errado, eu tive a oportunidade de participar desse julgamento também como advogado de a MIT Cury que eram várias associações que eu representava, entre elas a FENASP que é essa federação que foi citada no meu currículo e o que que ocorreu ali? Nós, inclusive, ofertamos, levamos pareceres de autoridade acadêmica, na época a federação contratou, teve um parecer da professora Judite Martins Costa, que dispensa comentários, todo mundo conhece, sabe a importância que tem a obra dela para o direito privado no Brasil, outras, se eu não me engano, o Cenejo Sul, aqui do Rio Grande do Sul, levou a parecer do, nada mais, nada menos do que do ministro Neve da Silveira, e os pareceres da doutora Judite e do ministro Neve eram convergentes, e o voto do relator, que era o Paulo de Tarso, o senhor Severino, veio também na esteira desses pareceres, então o que que se sustentava? que o regulamento aplicável deveria, o entendimento do ministro Paulo de Tarso, foi de que o regulamento aplicável deveria ser da data da adesão, porque esse contrato de previdência privada fechada, ele implica uma obrigação de garantia, certo? Então, na verdade, quando se tratava de um plano de benefício definido, o próprio nome diz, o que é benefício definido? É aquele benefício que nós conhecemos, nós sabemos qual o benefício que vai ser pago na data em que nós contratamos, e no benefício definido, o que ocorre é o seguinte, o que pode ocorrer ao longo do tempo é a variação das contribuições para manter aquele fundo ígido, para que tenha dinheiro para pagar os benefícios ao final, a gente não pode esquecer que a Constituição diz que a previdência capitada fechada é composta de reservas necessárias para garantir dos benefícios contratados, certo? Então, nessa esteira, o voto do ministro Paulo de Tarso chega no sentido de que teria que se obedecer o regulamento da data da adesão ao fundo, por se tratar de benefício definido, porque no momento que eu posso alterar o benefício que foi definido na data da contratação, eu estaria, de certa forma, atingindo a própria essência do contrato, a própria essência do contrato que era a garantia de receber aquilo que foi contratado lá, no caso, por exemplo, desses fundos das estatais, fundos criados nos anos 60, 70, então pessoas que ingressaram no fundo em 1971 e contribuíram uma vida inteira para receber o benefício X e aí aos 80 anos de idade, eu conheço pessoas com 85 anos de idade que de uma hora para outra tem aquele regulamento alterado, a forma de cálculo alterado do benefício. Então, claro que se preserva depois do benefício deferido, depois que ele começa a ser pago, não pode alterar, mas assim, a forma de cálculo no momento da concessão. o voto do ministro Paulo de Tassi era esse e aí o ministro Vilas Boas Cueva puxou uma divergência trazendo uma questão que é importante também, ele sustentando que a partir da decisão do Supremo havia ficado claro que havia uma independência do vínculo previdenciário com o vínculo trabalhista e que a relação era uma relação de natureza estatutária, ou seja, de adesão ao regulamento da entidade, mas que como o plano de previdência privada fechada, ele é um plano mutualista, ele é um plano que tem uma espécie de poupança mútua e é do interesse dos participantes que esse fundo tenha uma rigidez econômica para pagar menos benefícios, se entendeu que na verdade pode haver alterações do plano de forma a garantir o valor dos benefícios e acabou se optando então pela tese de que o regulamento aplicável é aquele da data em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, ou seja, se entendeu que lá nos anos 70 havia apenas uma expectativa de direito eu lembro que na época eu cheguei a procurar um texto que eu tinha estudado na faculdade que se não me engano era do Pontes que falava da diferença entre expectativa de direito e direito expectativo são coisas que não se confundem o direito expectativo seria aquele que eu adquiro mas ele expecta um momento para ser exercido que eu entendo que é o caso mas o que acabou entendendo o STJ foi que era uma mera expectativa de direito e que portanto o regulamento que deveria ser observado era o da data da aposentadoria isso aí impactou muito os benefícios porque imagina tinha pessoas que tinham ingressado com um regulamento muito favorável e esse regulamento quando a gente fala assim aquele regulamento original era favorável ele não era favorável por benesse por bondade porque porque os fundos resolveram criar a melhor maravilha do mundo é porque na verdade voltando um pouquinho na história as empresas estatais por exemplo a maioria delas tinha obrigação de pagar uma complementação de aposentadoria aos empregados e visando a se desonerar disso criaram os fundos então esses fundos foram criados lá nos anos 70 para substituir uma obrigação que era do empregador de pagar aquele benefício pelo compartilhamento do custeio ou seja a partir dali o empregado passa a contribuir então essa é a história da coisa então eu acho que a gente sempre tem que voltar na história para poder compreender mas aí prevaleceu o doutor Paulo Teixeira Brandão colocou que a previdência complementar privada fechada pode alcançar todas as categorias de trabalhadores se o governo permitir o uso de parte do FGTS e dos depósitos para o sistema S SESI SENAC e outros muito interessante essa posição mas então dizendo eu perdi um pouquinho o fio da minha área mas terminando assim a análise desse recurso do tema 907 foi uma decisão como eu disse emblemática porque a partir daí se criou uma nova visão sobre o que é um benefício definido o benefício definido até fazendo uma brincadeira a partir dessa decisão passou a ser indefinido porque assim a característica do plano de contribuição definida que é o oposto nós temos assim o plano de benefício definido e o plano de contribuição definido e ainda tem o de contribuição variável então assim a característica da contribuição definida é que a contribuição ela é definida e eu vou conhecer o benefício lá adiante pela resposta que o mercado vai dar para aquelas contribuições então eu vou fazer uma poupança individualizada e lá na frente eu vou saber o meu benefício porque ele é fruto do mercado no plano de benefício definido não o benefício é definido na contratação e eu tenho que manter o plano rígido para que isso seja pago então por isso a lei inclusive a lei estabelece que havendo déficit dos planos tanto o empregado quanto o empregador são chamados a pagar contribuições extraordinárias eles podem pagar contribuições extraordinárias ou podem ter redução de benefício enfim tem algumas opções que a lei dá mas a redução do benefício por exemplo de quem está na ativa não de quem já recebe mas então o que acontece se eu aplico o entendimento de que o benefício é definido na hora da contratação e eu compreendo que havendo déficit tem um equacionamento desse déficit eu vou manter sempre esse fundo rígido e não vai dar problema lá no pagamento mas acabou que o entendimento do STJ foi esse que eu disse optou pelo reglamento da data da adesão eu não sei como é que nós estamos de tempo tem alguns outros julgados que eu posso olha temos é teríamos 10 minutos né eu quero até lembrar para quem está assistindo hoje aqui que esta live vai estar postada a partir de amanhã no canal do youtube do IARG eu até peço que se inscreva ali clique no sininho para ativar as notificações lá tem um verdadeiro acervo jurídico online é uma máquina do saber do IARG não é verdade e eu gostaria também de lembrar que na terça-feira passada o IARG completou 95 anos de fundação e fizemos uma live inclusive para lançar o livro histórico digital e ele está na bio do instagram e também no site no blog fiz um release uma matéria especial sobre esse livro histórico digital todos podem ter acesso temos mais ou menos uns 10 minutos mas a gente pode estender um pouquinho mais se eu quiser eu vou dar uma acelerada grande eu vou dar uma acelerada aqui para a gente pelo menos conseguir examinar os principais temas então nós temos o tema também o tema 736 que é o recurso especial 1425 326 então neste recurso é um acórdão também que foi relatório o ministro Felipe Salomão aqui se decidiu o seguinte que não pode haver a extensão de vantagens de qualquer natureza dos empregados ativos para os aposentados porque isso fere o princípio de custeio então basicamente o que diz o STJ olha não pode se estender uma vantagem que é dada ao empregado ativo para o empregado aposentado numa previdência privada fechada sem que haja o devido custeio porque isso pode quebrar digamos aquela poupança mútua certo mas o problema que surge aqui é que na redação do acórdão do acórdão do tema 736 o texto chega a dizer assim nenhuma vantagem seja de que natureza for ainda que prevista em regulamento e não deixa claro não deixa claro que o entendimento é sem prévio custeio e o que a gente tem visto é que às vezes as instâncias inferiores juízes de primeiro grau e juízes de segundo grau acabam aplicando esse recurso repetitivo com o peso que isso tem que nós sabemos por exemplo quando o Tribunal Justiça julga com base no recurso repetitivo o recurso especial é dificílimo porque se ele é denegado com base no recurso repetitivo o que cabe é a grava interna para o órgão especial e morre aqui mesmo então o que acontece a dificuldade é muito grande e às vezes o tribunal aplica esse entendimento mesmo em hipóteses em que fica aprovado o custeio sobre aquela verba do pessoal do ativo e acaba criando uma desconstrução uma segunda desconstrução do contrato de previdência privada fechada nós temos na sequência a questão do tema 936 936 é importantíssimo também é o recurso especial 1370 191 o que foi decidido neste recurso foi decidido o seguinte que os patrocinadores não são partes legítimas para estarem no polo passivo de ações nas quais os participantes assistidos buscam rever os seus benefícios então o que que acontecia geralmente o participante e o assistido entrava entrariam com uma ação contra o fundo e contra o patrocinador dizendo olha preciso rever que faltou tal verba na média dos meus salários ou o regramento do reajustamento não está correto enfim todas essas demandas que são típicas ali e se colocava o patrocinador no polo passivo por quê? justamente porque quando chegasse na hora uma eventual procedência da hora de uma execução da sentença eu teria o patrocinador no polo passivo para fazer o que? o custeio e não só custeio a recomposição da reserva matemática que é aquilo que vem para o futuro custeio a contribuição que teria que ter incidido sobre determinada verba e o que aconteceu o STJ entendeu que não que como há um patrimônio há uma independência patrimonial entre o patrocinador e o fundo o patrocinador não tem que estar no polo passivo exceto naquelas hipóteses de configuração de ilícito contratual ou ilícito ato ilícito o que é dificílimo da gente conseguir adequar porque tem que se fazer toda uma até uma compreensão do que seria o ilícito contratual de que forma se prova isso uma eventual fraude etc então essa decisão acabou afastando os patrocinadores do polo passivo das demandas e essas demandas nós estamos falando aqui volto a dizer demandas genéricas em que o empregado busca um recalco da sua complementação de aposentadoria de previdência privada fechada por exemplo aí além disso a coisa começa então a encrespar como eu digo lá dentro do STJ porque quando a gente toma esse tipo de decisões essas decisões elas elas têm efeitos elas têm elas afetam o sistema afetam o sistema econômico afetam o sistema e vice-versa quer dizer o sistema econômico afeta o sistema jurídico o sistema político afeta o sistema jurídico e isso é é evidente que existe não tem dúvida então o que acontece a partir daí o STJ começou a se deparar com um problema que era o seguinte como é que ficava a situação daqueles empregados que por exemplo ganhavam na justiça do trabalho uma determinada verba então a primeira questão que se discutiu foi o problema de horas extras então por exemplo eu sou um empregado que me aposento mas quando eu me aposentei eu estou com uma demanda na justiça do trabalho postulando horas extras uma equiparação salarial enfim e é muito comum que isso ocorra quando? depois da aposentadoria depois que o empregado extingue o seu vínculo que ele vai demandar contra o empregador porque quando o vínculo existe é raro o caso do empregado que demanda contra o empregador quando o vínculo ainda está hígido então o que ocorre situação prática o sujeito se aposentou o fundo de pensão valer calcula o seu benefício de acordo com as regras de cálculo mas um ano depois dois anos depois ele ganha uma demanda que acresce a sua remuneração como o benefício é calculado com base na média remuneratória geralmente a média dos 12 últimos meses de contribuição ou 36 meses de contribuição se eu tive um aumento de remuneração eu tenho que aumentar essa média isso impacta o benefício e para impactar o benefício eu tenho que ter o custeio disso e como é que fica e aí a essa altura o STJ já tinha dito que não cabia a aplicação do código do consumidor já tinha dito que não cabia o ingresso do patrocinador no polo passivo mas teve que resolver esse impasse então nós temos dois temas eu vou falar dos dois conjuntamente que é o tema 955 que é o recurso especial 13 1312 736 e o recurso especial 1778 938 que constitui o tema 1021 o primeiro era específico de horas extras depois o segundo se sentiu a necessidade de esclarecer qualquer verba trabalhista obtida numa reclamatória trabalhista como é que ficava e aí o STJ então agora ele se abre digamos uma janela de possibilidades porque o entendimento foi o seguinte de que o benefício não pode ser revisto se não houve custeio então mantendo mantendo coerência com aquela jurisprudência mas que o empregado também não poderia ser prejudicado por isso então os eventuais prejuízos que o empregado teve com isso deveriam ser demandados aonde? na justiça do trabalho a título indenizatório e naqueles casos que porventura já houve o custeio porque a justiça do trabalho mandava fazer o custeio benefício porque travou um pouquinho para mim perdão naqueles casos acho que voltou voltou? então naqueles casos em que se torna impossível o recalque do benefício está dando uma travadinha às vezes quando toca o celular dá realmente essa trava aí não sei como é que está para vocês mas para mim está travando aqui a imagem do doutor César Vergara Ana Amélia como que está? é o doutor César saiu e eu já vou recolocar ele aqui novamente deu algum probleminha aqui com o doutor César não sei o que que deu aqui com ele vou tentar aqui de novo doutor César Vergara aqui solicitando pronto já está retornando é todo mundo está dizendo que realmente travou tudo certo voltou então tá eu não sei eu não sei mais ou menos onde é que eu tinha parado mas então esses dois temas eles abriram uma porta que é essa porta de recondução de determinadas demandas à justiça do trabalho isso é uma novidade algo que é digamos é o assunto da hora do momento e aí já encaminhando para o nosso encerramento eu queria dizer que existe uma dificuldade que o STF geralmente não examina essas questões de complementação de aposentadoria por entender que se trata de matéria infraconstitucional isso constitui o tema 662 do STF o que equivale a dizer que aquilo que é decidido pelo STJ tem um caráter meio de definitividade e aí para encerrar a nossa live eu diria que nós estamos hoje num momento de novos rumos em relação a essa discussão de competência material porque recentemente o STJ julgou um conflito de competência com o conflito de competência 175 685 em que foi relator ministro de Las Boas Cueva é uma ação que se não me engano é patrocinada inclusive por nosso consórcio doutor Dyson Flack que meu querido colega de faculdade e nosso vice-presidente na Associação Nacional dos Advogados da Previdência Privada Fechada e era um caso da 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 FUNCEF e acabou se entendendo que naquela demanda como se discutia a natureza salarial de uma veaba que era o CVTA quem deveria decidir sobre essa natureza salarial e se essa veaba compunha ou não a base de cálculo do benefício seria a justiça do trabalho e nessa senda nós temos agora uma decisão muito recente do Supremo Tribunal Federal que é uma decisão de setembro agora que constitui o tema eu acho que é 1166 não pode ser talvez eu tenha anotado errado o tema mas o número do recurso é o 1265 564 de Santa Catarina um recurso extraordinário tá onde nesse caso o Supremo reafirmou o seu entendimento de que aquele tema 190 ou seja aquela decisão que dizia que a justiça comum era competente para julgar causas que envolvem complementação de aposentadoria previdência privada fechada ele é restrito aos casos em que se discute a complementação de aposentadoria outros casos que de certa forma tocam no tema mas que não são específicos da complementação da aposentadoria não são abrangidos por aquele tema a gente não pode esquecer que a repercussão geral pela rigidez que ela tem o nosso CPC é claríssimo dizendo que tem que aplicar a repercussão geral para casos idênticos não similares análogos tanto é assim que o próprio então nós temos aquela figura do Ouroboros que é a cobra que come o próprio rabo porque a coisa deu um círculo e não por acaso aquela figura ela é na mitologia o símbolo do conhecimento então não adianta quando a gente vai conhecendo a coisa o tribunal vai conhecendo o STJ foi estudando vem se dedicando a gente tem que de certa forma louvar isso porque a preocupação sempre foi a de proteger os participantes no sentido de proteger a rigidez dos fundos mas se vê que em determinadas situações a gente não pode um mais um não é igual a dois em determinados casos no direito o direito é uma ciência uma ciência humana então hoje se abre esse flanco que a competência material da justiça do trabalho volta a se ampliar nós temos uma decisão recente também da SDI do TST nos embargos em recursos de revista 1065-69-2011 em que essa decisão é muito interessante porque ela explica o que é custeio o que é reserva matemática e nesta decisão o STJ diz o seguinte a exceção do custeio que é compartilhado entre o STJ não o ST o custeio que é compartilhado entre participantes e assistidos e patrocinadores cada um tem a sua cota de contribuição a reserva matemática naquelas hipóteses em que o empregado viu frustrado o seu benefício por conta de omissão do empregador no recolhimento de contribuições por exemplo ela tem que ser recomposta exclusivamente pelo patrocidador então é uma decisão muito muito recente que reflete já como advogado eu tive um uma tá dando um probleminha deu uma nova trava mas já pronto já voltou 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 então assim eu recentemente eu tive um 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 assim a a chance mas aí a chance eu não sei se tinha francês quer dizer eu tive assim a a oportunidade na verdade de defender um caso aqui no TRT quatro né no nosso TRT e na sétima turma nós tivemos sucesso no no recurso ordinário em que nós discutimos a competência da justiça do trabalho numa ação em que os empregados estão postulando uma indenização do patrocinador por danos causados ao fundo tá o juiz de primeiro grau entendeu que a hipótese era de competência da justiça comum porque aplicou o tema 190 é aquilo que eu disse que é uma aplicação quase que automática né da desses precedentes mas aí a turma a sétima turma aqui do tribunal acabou entendendo que nesse caso a competência era da justiça do trabalho porque o que que nós sustentávamos na ação sustentávamos que esses empregados haviam sido prejudicados porque eu não sei se tu sabes mas é um é fato notório os os principais fundos de pensão do país eles eles entraram em déficit nos últimos anos né então e isso se deu não foi por acaso né pra ter uma ideia fundos como da Petros como da Previ eram fundos superavitários em 2011 o fundo era superavitário e nos anos seguintes ele passa a ser deficitário a fundação Petros por exemplo ela tá fazendo um equacionamento de déficit do ano de 2015 que é um equacionamento se eu não me engano de 23 bilhões de reais o que significa que houve um rombo no fundo de 23 bilhões de reais e dentre as causas dentre as causas desse déficit se encontram claro causas estruturais causas conjunturais tá tem a questão do mercado tem tudo mas tem uma coisa gravíssima que foi assim um problema de maus investimentos que quando teve aquela aquela CPI dos fundos de pensão a conclusão da CPI dos fundos de pensão foi de que havia contratos estruturados para perder então houve um um prejuízo muito grande nesses fundos e pela pela sistemática legal tá os participantes e os assistidos são chamados a contribuir para equacionar o déficit então nós temos casos de aposentados que pagam hoje contribuições extraordinárias 3, 4, 5 mil reais de contribuição extraordinária além da contribuição normal e além de tudo o fisco não dá folga porque incide o imposto de renda também sobre esse valor de contribuição de modo que os benefícios são reduzidíssimos existe um estudo acadêmico feito pela Universidade do Paraná que mostra o impacto o impacto social desses déficits profundos dos grandes fundos de pensão no país que relata inclusive casos não é um são vários casos de suicídio de pessoas que chegam ao suicídio porque contribuíram a vida inteira a vida inteira e aí quando chega no fim da vida o fundo foi atacado foi vilipendiado e eles são chamados a pagar e aí o que que se abriu agora se abriu a possibilidade de buscar na justiça do trabalho uma indenização do empregador porque a lei diz a lei diz que o o patrocinador ele tem a obrigação de fiscalizar a fiscalização pelo órgão competente que é a PREVIC que é a Superintendência Nacional da Superintendência Competentária não exime o patrocinador de fiscalizar se nós formos ver se nós formos ver que esses patrocinadores são em muitos casos empresas públicas ou sociedades de economia mista ou seja submetidas aos princípios da administração pública aí a gente tem que voltar tem um acordo antigo belíssimo do ministro Rui Rosado o ministro Rui Rosado era saudoso o ministro Rui Rosado nosso consórcio e eu me lembro que naquele acordo o ministro Rui Rosado diz o seguinte que o princípio da boa-fé se ele tinha que ser observado nos contratos pelas pelas partes privadas mais ainda ele tinha que ser observado pelo poder público porque quando o poder público se manifesta quando o poder público promete algo o poder público cria uma expectativa de direitos muito grande e ela tem que ser honrada e o que nós vimos é exatamente o contrário quer dizer uma gestão muitas vezes de má-fé que gerou déficits nos planos e quem paga essa conta são os aposentados que são chamados chamados a pagar contribuições extraordinárias então essa decisão que eu te referi da sétima turma ela sensibilizada com isso reconheceu que era hipótese sim claro que pela causa de pedido a gente sabe que a competência é sempre definida pela causa de pedido pelo pedido entendeu que se o participante assistido está demandando em juízo contra o empregador patrocinador por um dano que ele reputa que foi causado e quer ser indenizado por isso quem tem que julgar isso é a justiça do trabalho então são novos rumos é uma matéria que tem que ser estudada eu finalizo aqui a nossa live eu quero te agradecer profundamente a oportunidade que me foi dada imagina é uma honra para nós a doutora Solamita que está lhe parabenizando pela abordagem do tema tão complexo com tanta profundidade realmente isso aqui foi uma aula e eu quero lembrar que esta live amanhã já vai estar postada no canal do Youtube do IARGS quem perdeu algum número algum número de processo esta live vai estar postada no canal do Youtube do IARGS para acessar basta pesquisar por Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS ela também vai estar postada no site do IARGS até gostaria de dizer que o nosso Instagram já está com 3.133 seguidores canal do Youtube com 782 inscritos terça-feira que vem não teremos live porque é feriado mas na quinta-feira que vem a live vai ser com a doutora Tereza Cristina Mesh ela vai falar sobre o tema o consumidor em tempo de pandemia na quinta-feira que vem quero muito lhe agradecer doutor César Vergara pela sua participação de hoje esplêndida com uma aula magnífica que realmente nos encantou estará postada no nosso canal do Youtube a partir de amanhã em nome da doutora Solamita Santos Cabral agradeço a participação de todos pelo prestígio especialmente o senhor hoje eu queria desculpe te interromper eu só antes de encerrar eu queria dizer o seguinte que esse tema da previdência privada fechada ele demanda um estudo aprofundado ele está convidando as pessoas que se dedicam ao direito a esse estudo eu tenho a felicidade de ser presidente de uma associação recém criada que é a Associação Nacional dos Advogados da Previdência Privada fechada a associação foi criada com esse intuito de fazer um estudo e uma produção acadêmica porque a produção acadêmica é muito pequena no Brasil sobre esse tema e aí eu aproveito já que a doutora Solamita está aqui gostou da live eu fico feliz que eu não que eu não 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 decepcionei minha professora imagina direito financeiro e finanças fazer um convite que dentro do Iagos nós podemos desenvolver talvez um subdepartamento do nosso departamento de Seguridade Social focado nesta área que é uma área que como eu disse precisa ser estudada tá te agradeço muitíssimo a oportunidade imagina eu peço desculpas porque eu não consegui ler todas as perguntas aqui e eu peço que quem não teve as suas perguntas respondidas que possam colocar lá no chat do canal do Youtube do Iagos que oportunamente o doutor César Vergara vai responder muito obrigado a todos novamente pela participação pela sua excelente contribuição doutor César boa noite a todos em nome da doutora Solamita Santos Cabral boa noite muito obrigada boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite Obrigado.